Cacá entrega jornais à noite e trabalha como pedreiro durante o dia A mão nervosa batuca o CD que alimenta a esperança de se tornar cantor profissional A música é a prioridade, é o único que eu espero estar vivendo e sendo reconhecido É com o meu trabalho que é a música Elias já toca há seis anos em Ribeirão das Neves E sabe as dificuldades de vencer na vida com a música Eu sempre tive o sonho de me sustentar com isso Mas até hoje eu ainda não tive a oportunidade de nenhum cachê, nenhum show recebendo cachê Ed veio de Santa Luzia fazer a inscrição para o programa Vozes do Morro Que incentiva a música produzida em vilas e favelas da região metropolitana de Belo Horizonte Eu vejo a oportunidade de a gente sair do anonimato, tornar conhecido aquilo que a gente gosta de fazer E aproveitar a oportunidade para participar, interagir mais Onde a gente não tinha oportunidade antes, agora a gente acredita que com esse programa a gente tem a condição de chegar lá E aí